Tem três processos, 48.500, 41.37, 2016 e 2. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a proposta de estabelecimento de novos limites dos indicadores de continuidade, DEC e FEC, dos conjuntos das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. Em 19 de março de 2013, a ANEL, através das resoluções 3973 e 3998, ambas de 2013, aprovou os limites de continuidade para os períodos entre 2013 e 2016, de 26 permissionárias. Posteriormente, em 21 de novembro de 2014, a ANEL, através das resoluções 4923 e 4998, ambas de 2014, aprovou os limites de continuidade para o período de 2015, 2017 ou 2018, de 12 permissionárias. Em 29 de agosto de 2016, o processo foi ministribuído. Em 8 de setembro de 2016, a SRD, através da nota técnica 0124, de 2016, encaminhou a proposta de estabelecimento de novos limites de continuidade, DEC e FEC, dos conjuntos das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, para a deliberação da diretoria, é o relatório. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública do sermo do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.2796. Consta no item 5.10.2 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST, o procedimento para a determinação dos limites de continuidade, que considera os atributos físicos elétricos dos conjuntos e de unidades consumidoras da distribuidora. O procedimento descrito para a definição dos limites foi elaborado para análise de empresas com áreas de atendimento bastante distintas, que é o caso da maioria das atribuidoras do país. Atualmente, as concessionárias possuem em média 49 conjuntos de unidades consumidoras e apresentam conjuntos com características bem diferenciadas. Todavia, as permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, em sua grande maioria, possuem apenas um conjunto de unidades consumidoras e são empresas com áreas de atuação mais homogêneas. Em 2013 e 2014, foram estabelecidos os limites para as permissionárias de acordo com os procedimentos estabelecidos no PRODIST. No entanto, foi necessário estabelecer uma taxa de decaimento máxima, de forma a limitar os valores que foram obtidos da análise comparativa e estabelecer limites factíveis ao conjunto das permissionárias. Outro ponto importante na época da definição dos limites foi o pequeno histórico de apuração dos indicadores de continuidade pelas permissionárias, o que poderá levar a erro de apuração e eventuais distorções entre a continuidade de fornecimento verificada e os valores disponíveis no banco de dados da ANEL. Atualmente, as permissionárias já possuem um histórico de apuração mais consolidado, o que permite a definição de limites mais correlacionada à realidade das empresas. E, nesse sentido, a SRD entende que a definição de limites das permissionárias pode ser simplificada, não havendo necessidade, neste momento, da extração de atributos e da aplicação da análise comparativa conforme dispõe o PRODISTE. E, dessa forma, como uma primeira simplificação, foi proposta a definição dos limites com base no histórico de apuração das referidas permissionárias. Tendo em vista que a avaliação e a definição de limites para as permissionárias abarcam questões mais simples do que para as concessionárias, a SRD propôs que os limites sejam estabelecidos para um período de oito anos com duas revisões tarifárias. A superintendência propôs também que os limites de todas as 38 permissionárias sejam definidos este ano no âmbito do presente processo. Assim, no caso das empresas que já possuem limites até 2017 ou 2018, propõe-se que esses sejam mantidos, definindo-se apenas os limites para os anos subsequentes. Caso contrário, será necessário instruir processos semelhantes nos próximos dois anos, que contemplarão basicamente a mesma análise de metodologia. A partir do histórico dos indicadores de DEC e FEC da supermissionária, a SRD observou que o suprimento é muito significativo na apuração da supermissionária. Apesar dessa realidade fazer parte do histórico de apuração das empresas e já estar incorporadas nos limites estabelecidos para os indicadores de DEC e FEC, em alguns casos houve piora no histórico de suprimento, o que, segundo a superintendência, pode demandar ajustes no limite inicial. Para garantir que toda permissionária tenha um ponto de partida factível, a SRD propôs a adoção do mesmo procedimento utilizado para as concessionárias, qual seja, considerar como ponto de partida os limites vigentes com a realização de alguns ajustes com base no suprimento da empresa. A definição da trajetória deve seguir a filosofia da melhoria do serviço de forma gradual e factível. Assim, analisou-se o desempenho dos conjuntos das permissionárias no período de 2003 a 2015, verificando-se aqueles que apresentaram melhora no período. Calculou-se, então, a taxa média de redução anual dos indicadores de DEC e FEC dos conjuntos, que melhoraram o resultado em 14,4% e 15,18%, respectivamente. A partir da proposta de estabelecimento de limites para um período de oito anos, a SRD propôs que as taxas sejam reduzidas pela metade para que os limites sejam factíveis. Assim, chega-se nos valores de 7% e 8% com taxas de decaimento ao ano para os limites de indicadores de DEC e FEC, respectivamente. Na primeira definição de limites dos conjuntos das permissionárias foram utilizados valores apurados de DEC e FEC, os quais consideram as interrupções de origem externa ao sistema de atribuição, no caso, interrupções derivadas do suprimento, assim, conjuntos com participação elevada do suprimento nos 6 indicadores levam desvantagens se forem comparados para os conjuntos com participação pequena do suprimento. A SRD, através da nota técnica 0124, identificou quais permissionárias que, diante da mudança da metodologia, apresentariam valores a tipos. As permissionárias identificadas nesta condição são a Sergapa, Seris, Taquara para DEC, Sergapa, Copra, Cocal e Seris para FEC. Para tais casos, mesmo havendo limites regulatórios vigentes para os anos 2017 ou 2018, a superinderença propôs que os mesmos sejam alterados. Os demais conjuntos terão seus limites vigentes mantidos. Os novos limites seguintes foram calculados através de taxas de decaimento anuais propostas, conforme indicado anteriormente. Esse limite proposto para as permissionárias considerando a aplicação do método proposto são apresentados nas tabelas 1 e 2. Então, a tabela 1 corresponde ao limite proposto para DEC e FEC dos conjuntos das permissionárias. Então, nós temos, inicialmente, na primeira coluna o conjunto das permissionárias, o DEC no período de 2017 a 2023, depois de 2024, sempre com aquela proposta do decaimento da ordem de 7% para o DEC e da ordem de 8% para o FEC. Então, aí nós temos a relação de todas as permissionárias na tabela 1 e na tabela 2, a mesma permissionária, só que agora nós estamos fazendo, apresentando o período de 2017 a 2023, a trajetória com o decaimento do FEC na ordem de 8%. Ou seja, verifica-se o valor apurado, ou seja, a realidade de cada concessionária, e aí se coloca um desafio de redução ao longo desse período de 7% ao ano e 8% ao ano no caso do FEC. As resoluções 3.973 e 3.998 de 2013 aprovaram os limites de continuidade para o período de 2013 e 2016 de 26 permissionárias. E, nesse sentido, os novos limites propostos começam a valer a partir de 1º de janeiro de 2017. Já as resoluções 4.923 e 4.933 de 2014 estabeleceram os limites de continuidade para o período entre 2015 e 2017 ou 2018 de 12 permissionárias. E, dessa forma, propõem-se limites para os anos seguintes. Como já foi justificado, devido às particularidades do suprimento, os limites de DECFEC 2017 ou 2018, que constam nas resoluções informadas na tabela 3, serão alterados, motivo pelo qual as refeições das resoluções serão revogadas. Então, nós temos aí três casos específicos, da CERGAPA, CERTEA e CORPE COCAL, nos conjuntos das unidades, a resolução associada e o limite revogado através de DECFEC para 2017 e 2018. Conforme a argumentação, da mesma forma como é praticado para as concessionárias, os limites dos indicadores individuais DICFIC e DIMIC são obtidos com base nos valores estabelecidos para o limite DECFEC dos conjuntos. As tabelas de 1 a 5 do anexo 1 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST trazem a relação entre o limite DECFEC e os limites dos indicadores de DICFIC e DIMIC. Diante do exposto que consta no processo 41.500.00.195.2016.159, voto por instaurar a audiência pública entre 22 de setembro a 24 de outubro de 2016 por meio de intercâmbio documental, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de estabelecimento de novos limites DICFIC de continuidade DECFEC dos conjuntos das permissionales e subpulso de distribuição de energia. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por instaurar a audiência pública entre 22 de setembro e 24 de outubro por meio de intercâmbio documental, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de estabelecimento dos novos limites de continuidade DECFEC dos conjuntos das permissionales de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Próximo item.